Olá pessoal, vocês devem me achar muito chato com esse negócio de cozinhar em casa com luva mas não é só por uma questão de higiene, é também por uma questão de frescura porque eu vou mostrar a vocês como fazer um peixinho grelhado em 6 a 10 minutos numa maquininha que custa 8 a 10 reais, dólar e vocês vão ver como é simples, como é fácil mas a luva é para não dar cheiro na mão, vou mexer com peixe aqui está meu filé, esses são filés de adobe ele vem bastante fininho e a gente vai temperar ele, vou fazer uma experimentação aqui com um pouquinho de páprica um pouquinho de cebola em pó é lógico e claro que tudo isso você pode fazer com um pouco de alho também em pó e sal vamos virar do outro lado vamos repetir o processo sal sal a gosto tem que ser usado com muito critério aí está temperar temperadinho e como vocês podem ver vai ficar bastante coloridinho vou pôr de uma forma que caiba todos os 4 filés aqui humm 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 já está cheirando bem já está cheiro bem e ao fundo vocês estão vendo aí a minha chaleira automática trabalhando com chá especial esse aí é de blueberry E vocês vão ver ela fazer chá enquanto o filé de peixe vai grelhando. Essa é uma maneira simples de grelhar na sua casa rápido sem fazer sujeira. Deixa eu achar aqui uma... Essa grelhazinha tem um copinho que coloca aqui em baixo e quando há como carne, excesso de gordura, ela cai no copinho, você não faz sujeira e você só jogar fora e lavar depois está pronto. Vale lembrar que é muito rápido esse processo. Então isso sai daqui e vai direto para o seu prato na mesa para servir. Muito simples, muito, mas muito, muito mesmo saudável. Porque vocês viram, eu não coloquei óleo, eu não coloquei nenhum tipo de gordura. E vocês devem estar se perguntando por que eu adoro peixe. Claro, adoro peixe, mas também porque é super, super saudável. Eu mantenho a minha forma, mantenho a minha silhueta. Eu não estou controlando o meu colesterol, estou controlando a ingestão. Lógico que eu como carne, mas sempre que eu posso eu escolho peixe. Especialmente à noite, porque é mais leve, eu posso colocar na salada. E aqui, um filé desses, grelhado em 5 minutos, vai em cima de uma salada. É uma refeição completa de tudo que eu preciso. Tanto para lanche na hora do almoço ou para um jantar à noite, já com uma avançada hora. Aí está, eu vou parar um pouco a câmera e a gente volta depois quando estiver pronto. Vocês devem estar sentindo o cheiro aí, não?